Tive uma paciente, nossa, eu nem tava, nem tinha ainda conseguido a biomedicina estética, isso foi em 2007, 2008. Tava lá na minha clínica em Sertãozinho, que minha primeira clínica foi em Sertãozinho, me chamava Corporale. E aí eu tava lá e uma menina chegou, ela era morena, cabelo preto, olho preto, uma pele mais bronzeada. Ela não era loira, tá gente? Mas ela queria ficar igual a Gisele Bint. Ela queria ficar igual a Gisele Bint. E ela tinha assim, tipo, 1,60m. E ela levou uma foto, ela falou assim, doutora, você consegue me deixar assim? De corpo, principalmente. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa menina, né? O que eu vou falar pra ela? A noção faltou, né? Aí eu pensei assim, olha, eu vou fazer, o que tá te incomodando, né? Mas o que você quer igual a ela? Não, eu quero ficar mais alta, assim, quero ficar loira e quero ficar com esse corpinho. Eu falei assim, olha, o corpinho a gente pode até dar um jeito de te deixar um pouco mais magra. Porém, mais alta vai ser difícil. Não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Os cabelos, essas coisas, a gente pode indicar o salão. Mas não consigo fazer, né? Não vou te prometer uma coisa impossível. Mas olha, eu até achei que ela tivesse, tipo assim, tirando com a minha cara, né? Ela tava falando sério, ela ficou super sério. Ela falou assim, você não está me respeitando, você não está me levando a sério. Eu quero ficar assim, senão eu não vou fazer procedimento aqui. Eu falei, então, desculpa, então a gente não vai fazer procedimento nenhum. Não tenho, não consigo. Você vai achar outra pessoa que consegue. Eu não consigo. Gente, tipo assim, surreal. Tchau. 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 Tchau.